Esse vestido foi de casa dele, porque tinha um pique madrinha, e aí eu comprei um pique E aí Obrigado. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Esse tipo de desafio Tipo o Kim Tipo o Alexandrite Vai ser recorrente no jogo E a gente vai precisar de equipes Equipe verde, equipe amarela, equipe azul Talvez com dano diferenciado, com dano elemental específico E aí O token de hoje, o token de hoje, não veio nada pra mim, não veio nenhum personagem do jogo Eu ainda vou esperar um pouco, vai que no último dia, vai que no último dia, ou então talvez quem sabe no último dia eles dão um token de cada, a gente não sabe né, então vou aguardar, eu acho que eles não vão dar mais token nenhum, mas eu ainda vou aguardar um pouco, porque eu ainda tenho essa esperança, a gente nunca sabe né, a gente nunca sabe. Então Ah, eles não anunciaram nada, não quer dizer o fato deles não terem anunciado nada, não quer dizer que eles não venham trazer nada, né? Então, como eu não tive a necessidade de colocá-los D5 para realizar algum desafio, então eu coloquei, eu deixei, eu pude esperar, né? Teve gente aí que precisou colocar, ou teve gente que foi ansiosa, queria colocar logo cada um com seus critérios, meu critério é esse daí. E aí eu tenho ali duas memórias verdes guardadas, duas memórias genéricas guardadas, elas estão guardadas, estão aí, né? Então vai sobrar uma memória, se esse quadro aí se confirmar, eu não adquiri nenhuma outra memória do Jack, ou da Sarah, então eu vou ter que utilizar uma memória dessa daí para poder upar o Jack, aí vai ficar sobrando uma memória, né? É a mesma coisa aí para os poligonais, eu tenho aqui o Rugalta 4 estrelas, eu não peguei a Sarah, né? A Sarah não quis aparecer, eu tenho esse seletor aqui guardado, que foi do presente, né? Do Fábio, do Adriano e do Valmir, que me deram aí ao longo dos meses, eu fui ganhando esses presentes, aí eu fui guardando esses coisas, então tá aí, esse aí é o seletor, né? Nos toques não veio nada na invocação, mas eu ganhei esse seletor, e também com o Rubi que veio, me ajudou a chegar mais próximo do seletor, muito embora o próprio Rubi não trouxe nada, então foi bom de todo jeito, né? Esse outro seletor aqui, eu ainda não sei quem eu vou upar, provavelmente vai ser o Akira, apesar de que eu não vejo ele muito útil D1. Eu acho que ele D1 para nível 90 não muda muita coisa, e tô com esse outro seletor aqui guardado também, né? Então eu tenho dois seletores do banner dos quadradinhos aí guardados, então quer dizer, se se confirmar que eu não vou pegar mais nada, não vou pegar mais nenhum seletor, não vai vir mais nada, se confirmar esse quadro aí, eu vou usar um seletor desse aí para pegar a Sara quadradinha, o outro para pegar a memória do Rugal, vai sobrar uma memória ex-genérica, eu coloco o Rugal D5, full, né? Então, o meu objetivo nessa collab era upar o time verde e o time vermelho para poder concluir esses objetivos aí, desse novo gigante, né? Tipo o Alexandrite, tipo o King. E ainda vou, ainda o page quebra o time amarelo, né? Porque esse Rugal aí full, eu ainda vou verificar se ele consegue fazer o dano, né? Numa equipe aí, ajustar uma gameplay com ele, como vocês puderam ver. Eu não joguei com ele, eu só joguei um especial ali e deixei porque o objetivo do vídeo, entendam, por favor, era apenas ver se o Jack cumpria o meu objetivo. Diz aí nos comentários como é que você se saiu nessa collab, se os seus objetivos foram atingidos e como é que você está nesses desafios, né? Nesses desafios. Se você vai alcançar aí os seus objetivos, se você alcançou os seus objetivos, beleza? Falou? Então é isso aí, beleza? Grande abraço para vocês. Eu ainda não peguei nenhuma memória aqui, né? Cheguei até aí. Fiz as minhas tentativas, não peguei nenhuma memória. E eu acho que está difícil, mas eu vou continuar tentando. Eu estou tentando extrair uma memória daí que, quem sabe, talvez eu consiga deixar o Akira D3, né? Dependendo dos dependes aí, dos banners, né? Do banner dos quadradinhos, desse próprio banner aqui, né? Quem sabe eu não consigo deixar o Akira D3 aí. Mas vamos averiguar as cenas dos próximos capítulos. Deixa aí nos comentários qual foi a estratégia que você usou para roubar a sua conta, como é que você está e o que você achou aí desse ponto de vista. Valeu? Grande abraço. Fui. Fui. Fui.